Está começando o CDQ News, seu giro de notícias com as principais notícias de cultura pop e arte. E olha só, dica de amigo, essa é a última semana que você pode ganhar essa revista aqui, Dioconda. E pra ganhar é muito fácil, você vai falar sobre alguma notícia que a gente falou aqui. Você vai deixar um comentário sobre alguma notícia e você já tá concorrendo pra ganhar Dioconda. Bem fácil, né? Então, sem mais delegações, bora pras notícias! O site oficial reafirma estreia de Hogwarts Legacy pra 2022. Na última segunda-feira, na segunda-feira da semana passada, na verdade, o rumor do jornalista Colin Moriarty se espalhou pela internet sobre um possível adiamento de Hogwarts Legacy pra 2023. No entanto, na mesma semana, o Wizard World, site oficial de Harry Potter e Animais Fantásticos, ressaltou que a estreia do jogo continua programada pra este ano. Em um artigo com novidades da franquia dos bruxos pra este ano, o portal destacou as principais características do game. Os jogadores viverão como alunos da escola de magia e bruxaria de Hogwarts no século XIX, onde aprenderão feitiços, poções e muito mais. Gosta de Harry Potter? Tá empolgado com essa franquia? Conta aqui pra gente! Série brasileira, Suplício traz contos de terror, sci-fi e fantasia. Contos macabos de terror, suspense, fantasia e até ficção científica são o mote da série brasileira Suplício, já disponível pra streaming no Amazon Prime Video. A produção pernambucana tem seis episódios e adapta levemente o formato de antologia, com cada episódio abordando uma história própria e contida. Suplício tem direção e roteiro do André Pinto e Henrique Spencer. A trama aborda um escritor que reúne velhos amigos para a noite de contação de histórias. Ele então pretende, em segredo, roubar todas as narrativas contadas à mesa, usando de artifícios sobrenaturais para abalar a harmonia do grupo. A partir dessa proposta, a série então embarca em cada narrativa contada, adotando diferentes estilos de storytelling e filmagens, como found footage de filmes como A Bruxa de Blair de 1999. O trailer da série dá um tom de suspense, com momentos violentos e claustrofóbicos, 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 claustrofóbicos e claustrofóbicos e se sentem presos, além de diferentes influências visuais e temáticas de Stephen King e HP Lovecraft. Pokémon Legends Arceus ou Arceus ou Arceus é surpreendentemente difícil, diz revista japonesa. As primeiras impressões de Pokémon Legends Arceus já estão sendo divulgadas por alguns veículos japoneses. A revista Famitsu, uma das mais conceituadas do país no setor, destacou que o jogo é surpreendentemente difícil em comparação com os títulos mais recentes da franquia. Além disso, a Famitsu ressalta que o novo game é completamente diferente dos títulos anteriores. O autor se impressionou com a sensação de liberdade nas regiões de Hissui, que antes era chamada de Sinnoh, principalmente ao voar livremente pelos céus. Pokémon Legends Arceus será lançado dia 28 de janeiro para a Nintendo Switch. E eu tô doido, já comprei o jogo e Pokémon tá sempre jogando. O universo de Godzilla e outros monstros terá a série na Apple TV. Depois de se enfrentarem no cinema, Godzilla, Hei Ghidorah, Mothra e outros monstros vão ganhar uma série de TV no streaming Apple TV. Segundo o Deadline, a produção vai focar nos monstros da japonesa Tohu, explorando outras criaturas gigantes. A história vai acompanhar uma família em busca de revelar segredos da misteriosa companhia Moriaki. Apesar dos encontros entre os bons gigantes já acontecerem no cinema japonês desde a década de 50, foi apenas em 2014 que a versão ocidental de O Universo Compartilhado ganhou forma com o lançamento do primeiro Godzilla. A nova série entrará para o streaming no serviço da Apple TV logo e nome do elenco e data de estreia ainda não foram anunciados. A Legendary Pictures também planeja fazer mais filmes para cinema e para produção. Diz aí, tá empolgado com isso? Phil Spencer quer o retorno de jogos clássicos da Activision Blizzard. Um guitarrero, quem sabe? O chefe da Microsoft Gaming está ansioso para conversar com os estúdios e saber o que eles desejam trabalhar. A compra da Activision Blizzard pela Microsoft ainda precisa ser concluída, mas o Phil Spencer, o chefe da Microsoft Gaming, já planeja como ser o futuro da editora. Primeiramente, o executivo planeja retornar com os jogos clássicos da empresa, citou Guitar Hero, King's Quest e vários outros jogos. Bem, em entrevista em The Washington Post, ele disse que deseja conversar com os estúdios da editora para dar liberdade para trabalharem com a franquia que desejam. Na conversa, o chefe da Microsoft Gaming também expressou sua preocupação com outras empresas de tecnologia investindo no setor, como Google, Amazon e Meta. Segundo ele, as companhias têm outros serviços mais importantes e podem não dar tanta relevância aos jogos como a Microsoft. O M estuda organizar um evento híbrido com restrições em 2022. O M estuda realizar um evento híbrido em 2022. A organização espera que a onda da variante Omicron da pandemia seja contida até março. As informações são da Vairity. Para este ano, a organização quer organizar um evento que misture a exibição virtual, Drive-In e no Wolf Theater, na sede da academia. Você acha que é uma boa ideia de ter esses eventos grandes presenciais? Diz pra gente! Netflix quer ter o melhor serviço de jogos da indústria. Há alguns meses, a Netflix começou a intensificar movimentos da indústria dos jogos eletrônicos ao adquirir estúdios e introduzir os primeiros títulos mobile no seu serviço. Mas se engana quem pensa que vai parar por aí. O CEO da plataforma, o Rigi Hastings, Hastings, afirmou em apresentação para investidores que os jogos eletrônicos não são um passatempo, em si um objetivo muito importante do futuro. Considerando a concorrência de Xbox, Playstation e Nintendo, com seus serviços consolidados, a previsão do Hastings é ousada e fica a expectativa pelos próximos passos da companhia. O livro de Boba Fett. O Danny Trejo comemora sua participação na série. Uma semana se passou o desse que o Danny Trejo deu as caras em um livro de Boba Fett. E agora o ator pode, enfim, comemorar. Livro de dar spoilers da série, O Trejo compartilhou uma imagem dele usando um pijama de Stormtrooper ao lado dele na série. É o som realizar estar numa Star Wars, né? Um grupo de arqueólogos achou um jogo de 4 mil anos atrás. Um grupo de arqueólogos da Universidade de Warsaw encontrou um jogo de tabuleiro de 4 mil anos durante uma expedição no Oman, no Oriente Médio. Feito de pedra, o objeto possui espaços dedicados ao encaixe de peças, além de marcas de campos. Professor do Centro de Arqueologia Mediterrânea da Polônia, esses achados são raros, mas há exemplos conhecidos na Índia, da Mesopotâmia e até mesmo da Bacia do Mediterrâneo Ocidental. Jogo é um negócio que não envelhece mesmo, né? E, gente, essa aqui foram as notícias da semana. Te vê semana que vem. Não esquece de comentar sobre alguma notícia que você pode concorrer à Dioconda. deixe seu like, compartilhe o vídeo com os amigos e é isso. Até o próximo vídeo. A história vai acompanhar uma família. Acabamos de gravar o CDQ News aqui com o Igor e já está no feed do YouTube da casa. Clica no link e a gente se vê lá.